e é isso aí gente continua continua a recuperação aqui do ramal de acesso à roça do povo nós estamos aqui já na parte que já tá bem melhor depois nós vamos mostrar lá onde lá dentro onde tava aquela lama arrotada mas que já foi encascalhado e agora tá fazendo o patrulhamento aqui esse trecho aqui essa é a equipe do superintendente Sousa Lino e através da CIURB e a pedido dos moradores né dos produtores aqui na roça do povo que há muito tempo não tem recebido essa esse beneficiamento aqui e que devido às chuvas também as grandes a intensidade da chuva tem atrapalhado essa recuperação é mas que agora está todo vapor e tá sendo acompanhado de perto também pelo superintendente Sousa Lino tava presente aqui mas teve que ir para uma outra área uma outra área de serviço é desse jeito então gente é isso aí ó foi concluído aqui essa parte aqui aqui já é o final de linha aqui de onde fica o ônibus na roça do povo que isso aqui estava intransitável o pessoal fez protesto mas o prefeito Augusto Castro determinou que fosse realizado esse serviço aqui e como podem ver desde o início foi um serviço bem feito onde recebeu cascalhamento é o rolo o rolo também teve aqui agora tá bom para passar né aí ó é desse jeito aí ó daqui da roça do povo para o blog na chapa quente e aí aí e aí